Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi, bem-vindos a mais um vídeo de Fish, Feed and Grow. Eu joguei o último vídeo aqui com a tartaruga e vocês gostaram bastante, e eu lembrei como eu gosto desse jogo, então eu resolvi fazer mais um vídeo aqui, mas eu não vou fazer o survival agora, vou fazer algum no swamp, porque eu não joguei nenhuma no swamp, eu joguei no river, onde eu fui o rei das piranhas, as piranhas mestres, e nós fizemos também no oceano, onde eu matei o tubarão branco. Dessa vez eu vou fazer no swamp, que é no pântano, né? É isso mesmo, e a gente vai ver com que animal que a gente vai matar o principalzão deles aqui do swamp. Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente pode jogar, a gente pode jogar com um monte de coisa, e eu gostei desse swamp lurker aqui, mas eu preciso de 100 moedas pra conseguir ele, não tem problema, a gente vai conseguir chegar nele e ser o swamp lurker, vamos fazer um level 100 de swamp lurker, não sei. Será que tem um bichão grande pra gente matar aqui? Eu não sei, vamos ver. Então vamos começar jogando aqui com o raptor pra juntar um pouco de moeda, vamos lá. Ok, estamos na nossa caverna aqui, vamos dar uma olhada como é que é o swamp, eu nunca vi como é que é. Vamos dar um rolê aqui. Olha aí, hein? Bem cara de swamp mesmo. Vamos ver se eu consigo pegar algum bicho aqui. Esses bichinhos eu posso pegar? Esses rosinhas? Vem cá. Ô meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus. Ok. Não deu muito certo. Não deu muito certo, aquele bicho é meio forte pra mim no momento. Vou tentar pegar esse cara. Ai, sozinho, vamos ver se sozinho eu consigo matá-lo. Ele tá tentando comer a comidinha aqui, mas eu quero pegar ele. Ah! Meu Deus, ele me engole direto. Caraca, ele não é tão grande assim. Caramba. Vambora, vamos pegar os roxinhos aqui. Esses roxinhos certeza que não vão... Ô caranguejo. Caranguejo não vai conseguir me matar, vai? Será que ele me ataca? Caraca, ele saiu da água. Nossa, ele subiu ali em cima. Ô louco, o bicho tá com medo de mim, ó. Olha, caraca, o cara foi embora. Ele subiu total o morro aqui. Cara, eu preciso achar um peixe que eu consiga matar e que não me coma de uma vez. Eu preciso crescer um pouco. Aqui, ó. Certeza que esses roxinhos eu posso, né? Vamos pegar esses roxinhos aqui, vai. Dá licença aqui, pessoal. Isso! Peguei! Você? Peguei. Matei. Boa. Vamos pegar a carne. Dá licença, pessoal. Ô, filho da mãe, me deixa comer, velho. Ô, Deus. Sai fora, gangue. Gangue, sai fora. Não quero vocês. Ok, vamos ver. Aqui tinha carne, não tem? Aí, boa. Deixa eu comer. Ha! Comi um pedaço de alguém aí. Vou dar um rolê aqui. Vamos procurar alguma coisa diferente pra fazer. Cara, esses bichos aqui certeza que me comem, né? É, eles já vieram com os dentes pra cima de mim. Aqui, ó. Tem um pedaço de carne aqui. Não, é um pedaço de... De, sei lá, essa frutinha aqui do mar. Tentar comer ela. Pra ganhar um level aqui, vai. Aí, vou pegar o caranguejo agora aqui. Toma! 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 Ai! Ah! Socorro! Esse aqui me mata. Ah! Socorro! Ele tá vindo me caçar. Sai, mano! Caramba! Caramba, meu. Eu sou muito pequeno. Não tem como eu comer aqui. Ninguém me deixa comer. O que é isso aqui? É comestível isso aqui? Parece uma pedra, velho. Ó, level up. Boa. Caramba, parece uma pedra aquele negócio preto. Sei lá o que é aquilo. Opa! Olha a tartaruga aqui que eu quero comer. Esse bichão aqui, velho. Tá atolado aqui, será? Se eu morder ele... What the fuck? Caraca! Eu quero comer aquela tartaruga ali, velho. Pô, só peguei três moedas. Deixa eu acelerar aqui pra pegar mais moedas. Vai! Ah! Vamos caçar em grupo. Caçar em grupo. Obrigado. Obrigado. Come! Corta! Isso! Isso! Come tudo! Come tudo! Level up! Boa! Já passei pra level 2 aqui, ó. Nem começou o jogo de novo. Já passei pra level 2. Quase level 3. Vamos ver? Level 3! Boa! Comi tudo aqui. Tô level 3, bichão. Vamos lá. Vamos pra cima deles agora que eu tô maiorzinho. Ninguém me engole de uma vez agora. Ó, tem um bagulho aqui. Ó a tartarugona ali, ó. Tem que ficar esperto com ela ali. Não sei se ela é rápida ou não. Mas eu não quero morrer pra ela. Eu quero tentar comer ela. Pô, ela é meio rápida essa bichona, hein? Deixa eu sair daqui. Ó, esse bicho aqui é azul também, hein? Os caras tão tudo me caçando aqui, gente. Deixa eu dar um pulo aqui pra fora d'água. Boa. Caramba, é bem igualzinho um pântano mesmo, né? Muito louco. Será que eu mato esses roxinhos, esses azulzinhos aqui? Aqui, ó. Será que eu pego ele? Peguei. Vamos ver. Vamos ver se eu mato ele. Vamos ver. Aí, matei. Ai, meu! Toda carne é minha. Boa. Level up? Level 4? Boa. Quase level 5. Vou tentar chegar a level 10 aqui. Ganhar 100 moedinhas pra pegar... Nossa senhora! Quanta carne! Obrigado, pessoal! Valeu aí, galera. Dá pra eu comer isso aqui ou não? Não, não dá. Dá licença, pessoal. Deixa eu comer. Deixa eu comer. Obrigado, obrigado. Caramba, o que vocês comeram aqui, mano? Vocês comeram um bichão grande aqui, hein? Vamos lá. Come, come, come. Ah, já comeram tudo. Beleza. Valeu, brothers. Obrigado aí pela boquinha livre. Será que eu consigo pegar esse peixe agora aqui? Acho que eu consigo, hein? Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui, ó. Vou caçar ele. Vamos lá, vamos lá. Peguei. Peguei. Boa, matei. Não, ainda não. Nossa, os bichos estão vindo aqui em cima. Pera aí, ó. Fui eu que comi, mano. Fui eu que caçei ele, velho. Pega o azul aqui. Isso, porrada nele. Pegar aqui, ó. Ixi, tô tomando porrada. Boa. Come tudo a carne. Vamos, 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 vamos. Corta. Isso. Boa. Aê. Eu não quero mais brigar, não, pessoal. Ó, vou comer esse aqui, ó, que tá morto aqui. Boa. Caramba, mano. Mas parece um monte de piranha esses bichos aqui. Não para de vir. Atrás. Dá licença. Dá licença. Eu quero só comer um pedacinho aqui. Obrigado. Olha aí, tô lá ver os seis já. Tô bombando já. Ah! Tá cheio de azulzinho aqui que a gente pode comer. Vou comer esse aqui, ó. Pronto, pegamos. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele, velho. Ixi, quanta comida. Vai, come, 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 come. Pega tudo que eu posso aqui. Vamos cortar essa carne. Boa. Dá licença. Ó, azulzinho, você quer morrer mesmo, né? Você quer morrer mesmo. Ah! Toma. Nossa, velho, que... Que ataque certeiro ali a galera fazendo nele. Boa. Deixa eu afastar um pouco do bando. Eu não quero ir tanto para cima deles. Uh, achei que eu podia caçar ele, mas era um amigo esse aqui. Vê se eu caço esse azul aqui, ó. Peguei. Uh, uh, matei. Matei, é você agora. Matar você agora. Isso. Comer aqui a carne toda. Dá licença. Fui eu que cacei. Para de me seguir. Obrigado. Deixa um pouquinho para mim aqui. Deixa eu vazar um pouco daqui. Maladro! Tamanho desse bicho! É do meu... É do meu bando esse aqui? Caraca, o tamanho da boca dele. Achei que ele ia vir para cima de mim. Meu Deus! Aí, come. Ó, estou ficando grande, hein? Estou ficando grande e gordo. Dá licença. Nossa, que ataque! Tem uma... Nossa, uma galera inteira aqui. Come, come, come tudo. Come tudo! Isso! Level 9 já! Level 9! Estamos com 60 e poucas moedas. Vai, deixa eu comer aqui tudo. Obrigado. Ó o caranguejo aqui. Vai morrer também. Morre também, caranguejo. Quero carne de caranguejo hoje. Ô, volta aqui com o caranguejo, velho. Era meu isso aqui, mano. Obrigado. Ó, os caras comeram tudo aqui, velho. Dá licença. Ai, comeram minha carne. Ô, meu Deus. Vai, vamos caçar um bicho um pouquinho maior? Ou ainda não? Esperar levar... Esperar chegar pelo menos a level 15, talvez? Acho que é uma boa. Será que consigo pegar esse peixe aqui? Eu acho que não, hein? Mas vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar! Vamos tentar! Tomou! Matou! Estou ficando forte já, mano. Estou ficando forte pra caramba, velho. Pegando muita XP aqui. Dá licença, gente. É minha carne. Ok? Vou pegar mais um azul desse aqui. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Toma! Nossa, nossa! É muito forte, velho. Olha! É muito forte, minha bordida. Nossa senhora! É muito forte e muito rápida. Comer tudo aqui. Dá licença, gente. É minha carne. Obrigado. Olha aí, estamos no level 11 já. Chegamos a 90 moedas. Quase estamos chegando a 100 moedas que eu quero pegar o último carinha lá, a tartaruga, pra jogar, mas eu acho que eu vou virar o rei com esse peixe aqui, cara. Gostei desse peixe. Ele morde forte, cara. Olha! Morde muito forte. Aí, vamos lá. Come tudo que eu posso aqui. Vamos lá, come aqui. Obrigado. 20, 20. Olha, passei. Level up de novo. Comendo tudo que eu posso aqui. Vixe! Ó! Só sugando os pedaços de carne grande. Vou caçar de novo esse aqui, ó. Vem cá! É muito bom esse peixe, cara. Gostei demais dele. Aí, 117 moedas. Eu acho que a gente pode até começar a querer pegar uns peixes maiores pra tentar ganhar alguma coisa. Matar eles, ganhar mais XP e tudo mais. Começar a crescer mais ainda. Não sei. Vamos ver. Ó, outro azulzinho aqui. Vamos lá. Pega o azulzinho. Morre! Morre! Isso! É minha carne. Obrigado. Ó! Muito bom, velho. Será que eu pego esse aqui? Será que eu pego esse? Vamos ver. Vamos ver se eu pego esse aqui. Nossa, velho. Tô enorme. Tô gigante. Mata! Aê, mata! Aê! Boa! Carne pra todo mundo. Ó, o filho da mãe roubou ali a carne. Vamos lá. Level up. Level up. Level up. Level 14. Você aqui veio fazer o quê aqui? Veio morrer, né? Só o que faltava vir pra cima de mim. Veio morrer aqui. Você também, né? Toma! Isso! Vamos lá. Ixi, mano. Tem muita carne. Aê, boa. Quero começar a comer os peixes maiores. Tipo, ó. Tem um peixe morto aqui, ó. Praticamente morto esse cara aqui. Aliás, praticamente não. Ele tá morto mesmo. Vamos matar ele. Aê. Come toda a carne. Chega a level 20 aqui e tentar atacar a tartaruga. Vai. Ó, a tartaruga tá ali. Eu acho que ela me come em uma mordida e ela já me mata. Melhor eu ainda... Vamos tentar chegar a level 30, pelo menos, pra matar. Acho que eu vou esperar a level 30. Vai. Diferença desse aqui do oceano é que tem menos quantidade de peixe. É, quantidade não é. Diversidade de peixe, né? Então, aqui, ó. Tem esse, que eu já sei que eu mato. Mas não tem muitos outros. Vamos lá. Hã! Pronto! Foi! Aqui não tem... Legal que não tem nenhum dos meus amigos aqui. Eu posso simplesmente comer a carne em paz aqui. Ninguém vai me encher o saco. Boa. Level up. Já chegamos a mais um aqui. Legal que eles acham que podem me atacar, coitadinhos. Coitadinhos deles. Vai morrer de novo. Morreu. Aê. Olha, ele vai acelerando a velocidade. Quanto mais... Ele tem uma habilidade especial. Quando ele vai matando, mordendo, quanto mais ele morde, mais rápido e mais forte ele vai ficando. Ó, esse preto aqui, ó. Vou tentar pegar esse pretão aqui. Vamos lá. Vamos pra cima dele. Mas será que eu mato? Será que eu mato? Ai, caraca. Tá me dando dano. Tá me dando dano. Ai, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Não, 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 não. Morri? Não. Matei. Yes! Dá aqui a carne toda pra mim. Caraca, achei que eu ia morrer ali. Chegou muito perto de morrer. O pretão ali, mano. Que da hora. Nossa, não tô enxergando mais nada aqui. Tô enxergando nada. Cadê as carnes? Eu não tô vendo mais nada aqui. Tô gigante já pra câmera. Tem que afastar um pouco a câmera aqui. Pronto. Dá licença aqui. Pegar o azulzinho aqui e matar ele mais uma vez. Pronto. Quero chegar a nível 30, gente. Vamos lá. Quando chegar a nível 30, eu volto aqui a comentar. Pra ver se eu mato esse preto aqui de novo. Vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado pra não morrer pra ele. Toma. 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 Caraca, ele me dá muito dano. Ele dá muito dano. Aí, matei. 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 Pô. Moleque. É muita carne, velho. Tem que achar onde nasce esse preto aqui pra eu pegar ele toda hora, mano. Porque é muito XP, velho. Tô quase level 20 aqui. Vem cá, você também. Vai. Toma mais uma mordidinha aqui. Toma. Toma mais uma mordida aqui. Pronto. Obrigado aí pra toda a carne. Valeu. Brigadão. Boa. Para. Para de comer. Eu vou acima de você, hein. Level 20 aqui. Level 20. Vamos lá. Vamos lá. Comer mais aqui, ó. Vem cá. Esse azul tem bastante carne. Vem cá. Vem. Vem cá. Vem. Vem cá. Isso. Ai, mano. É muito bom, velho. Esse jogo é muito legal. Ai, eu queria muito que tivesse multiplayer desse jogo. Seria fenomenal, velho. Sério. Tipo um agariô top. Topzera. Vamos ver aqui. Eu quero achar o preto. Cadê aquele preto comprido? Aqui, ó. Tá ele aqui de novo. Vamos lá. Vou pegar ele aqui, ó. É o bagrizão? Parece um bagrizão, não é, né? Vamos lá. Morde ele. Morde. Vai. Ai. Não tô enxergando nada. Tô matando ou não tô? Tô. Matei. Ai. Pega a carne pra mim. Dá licença. Ai. Level up. Mais um. Level 21. Tô com um pouco de medo de atolar nessas águas. Mais, é... Rasas aqui. Porque eu tô ficando gigante, cara. Olha o tamanho do meu peixe, cara. Tá absurdamente grande. Aí. Passei pra level 25. Agora é a hora de atacar a tartaruga que tá ali, ó. Tá aqui a tartarugona, ó. Vou morder ela por aqui. Vamos ver. Mordi. Foi. Vamos ver. Olha aí. Ela tá presa ali. Eu tô mordendo. Ela não tá conseguindo me pegar. Ela não tá conseguindo me pegar. Será que eu vou matar? Vou matar, vou matar, vou matar. Acelera. Aí, matei. Não, ela não me arrui ainda. Ela se enfiou dentro do casco dela. Eu tô dando dano aqui, mas parece que não tá dando nada. Meu Deus, ela tá dando muito forte. Ela tá dando muito forte. Ah, socorro. Mata. Mata. Aí, vou matar. Acho que matou. Acho que matou. Acho que matou. Não sei. Não sei. Tá travada ali no meio do osso. Tô mordendo muito rápido, cara. É muito forte essa habilidade. Carne pra todo mundo. Principalmente pra mim. Toma. Muita carne, velho. Dei licença. Deixa eu comer tudo. Matei o bichão aqui, mano. Dá licença, gente. Tô comendo tudo aqui, pessoal. Essa carne é minha. Ok? Dá licença. Obrigado. Comi a tartaruga. Eu sou o rei do pântano aqui, vilhão. Ai, mano. Muito bom. Olha aí. Ganhei um level fazendo isso. Será que ela nasce de novo pra gente matar ela mais uma vez? Ok. Parece que não tem nenhum peixe à minha altura aqui. Eu sou o rei do pântano já. Com o peixe mais fraquinho que tem, eu consegui ser o rei do pântano. Aí, ó. Eu mato qualquer coisa que vem na minha frente, mano. Mato qualquer coisa agora. Chega eu. Olha, eu engulo os peixinhos aqui. Os roxinhos de uma vez só. Só engole eles de uma vez só. Eu queria saber onde nasce essa tartarugona aqui. Eu queria tentar matar mais uma. Frente a frente. Será que eu consigo? Eu acho que de frente a frente eu não teria conseguido. Aí, cheguei a level 30. E, ó. Eu consigo engolir praticamente todos os peixinhos pequenos. Eu consigo engolir, ó. Olha aí que beleza. Ah, ó. Esse aqui ainda não. Esse aqui é do meu amigo, pô. É da minha trupe. Esse aqui ainda não precisa. Mas, ó. Qualquer peixinho pequeno é só pra engolir direto, ó. Vem aqui, ó. E, blup. Vem. Engole esse aqui, pô. Engole esse peixe. Ah, esse aqui não tá engolindo? Por que não tá engolindo? Ele nem é tão grande, pô. Pronto. Engoliu. Duas mordidinhas. Já engolir. Aqui, ó. Olha esses peixes aqui, ó. Todos eles, ó. Eu vou pra cima, ó. Vlup. Engolindo, ó. Vai engolindo todo mundo. Aê. Ah, muito bom. Mas esse aqui eu não consegui achar onde nasce a galera. Eu podia tentar crescer a level 100. Ficar gordaço. Ficar gigante. E eu não vou fazer que nem eu fiz daquela vez lá. Que eu tinha... Eu fiquei, tipo, duas horas e meia. Era só ter procurado o spawn ali de um dos peixes que eu conseguia. Eu fiquei duas horas e meia fazendo a caça pra chegar a level 100 com o peixe lá no oceano. Pra matar o tubarão branco. Eu não vou fazer isso dessa vez não, cara. Opa! Achei a tartaruga aqui. Achei mais uma tartaruga. Vamos tentar matar ela, vai. Vamos ver se eu consigo. De frente pra ela. Eu acho que de frente eu não consigo, cara. É muito dano. Olha isso. Ela dá muito dano. Ela dá muito dano e não morreu ainda. Ela vai me matar. Ela vai me matar. Não! 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 Mais um! Mais uma bota só! Ah! Não! Não consegui! Droga! Eu precisava ter mais level. Ai, que bizarro, mano. Ai, muito top. Gostei, velho. Gostei, gostei. Eu ia até tentar. Eu juro que eu ia até tentar jogar com outro peixe aqui antes de terminar o vídeo. Mas, ó, eu aperto o ESC pra sair. Não sai, cara. Não deixa eu sair. Eu morri. E aí eu só tenho a câmera aqui. Aperto o ESC. Fica piscando o mouse aí no meio da tela. Mas eu não consigo entrar no menu. Ou seja, eu perdi todas as minhas moedas. Não é legal? Mas beleza, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like. Me ajuda demais com o canal. E se você quiser, clica aqui em algum desses vídeos aqui. Que vão aparecer logo mais pra assistir nos próximos vídeos meus. Beleza? Até mais e tchau! 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 Tchau!